Ah! Um! Um sonho! Olá, sonho! Dez sonhos são iguais a dez! Dez dez são iguais a cem! Dez cens são iguais a mil! Dez blocos de mil são... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! E dez blocos de cem mil são iguais a... Um milhão! Uau! Olá! Olá, pequena um! Uau! Eu nunca pensei que pudesse ter um número tão grande! E você sempre pode fazer um número maior! Um número maior! Dois, um, dois, um, dois, um, dois... Ah, não! Meus sapatos perderam o brilho! Onde eu vou achar outro par de sapatos de dança mágicos? Hum? Oh! Ah! 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 Uma loja de sapatos mágicos! Aí sim! Bem-vindo! Você gosta de dançar? Aham! Bom, eu gosto de multiplicar! Eu sou a mesa de multiplicar por dois! E nós dois gostamos de dançar! Gosto das coisas que vêm em par Orelhas, cotovelos, joelhos E luvas vêm em par Pombos a voar Com suas asas e botas eu vou esquiar Podem ser chinelos, nadadeiras ou tênis Essa é a forma de calcular E multiplicar Um vezes dois é dois Dois vezes dois é quatro Três vezes dois é seis Tá marcando de fato Quatro vezes dois é oito Cinco vezes dois é dez Seis vezes dois é doze Estão prontos pra mais Sete vezes dois é catorze Oito vezes dois é dezesseis Nove vezes dois é dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois, dez, dois É vinte! Agora é hora do show! Bota e galocha, chinelo e sandália Cantufa e papete, chuteira com borracha Sapateado e afivelado Tênis de corrida ou pra andar de baixa Péu, cruca, darço, mantenha o seu passo Os sapatos contar Em par Um par são dois Dois pares são quatro Três pares são seis Vou contando os sapatos Quatro pares são oito Cinco pares são dez Seis pares são doze Eu vou dar mais um salto Sete pares são catorze Oito pares são dezesseis Nove pares são dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois, dez, dois São dois, dez Dois, dez É vinte! Dois, dez dança um tango Até um fandango O vinte não para Pois ama dançar Dez, dois se alinham Sapatos que brilham Se tem sapato Tem meia também Listras, bolinhas Losangos ou pontos Vermelho e laranja Com buracos nos dedos Longo ou soquete Pra escola ou esporte De lã bem quentinha Que a avó escolheu Liso ou macia Ou até colorida Vamos contar Em par Um par são dois Dois pares são quatro Três pares são seis A gaveta se abriu Quatro pares são oito Cinco pares são dez Seis pares são doze Minha meia sumiu Sete pares são catorze Oito pares são dezesseis Nove pares são dezoito Isso é pra vocês Multiplicar agora Agora vamos que já tá na hora Dez pares Dez pares, dez pares São vinte Na vertical Um vezes dois é dois Dois vezes dois são quatro Três vezes dois são seis Está marcando esse fato Quatro vezes dois são oito Cinco vezes dois são dez Seis vezes dois são doze Ainda tem mais um ato Sete vezes dois são catorze Oito vezes dois são dezesseis Nove vezes dois são dezoito Isso é pra vocês Vou multiplicar agora Vamos que já tá na hora Dez vezes dois Dez, dois Dez, dois É finte Olá, um O que você está fazendo? Olá, Zero Hoje é o grande dia Eu vou contar mais alto Do que eu nunca contei antes Uh Eu tenho dez plataformas fantásticas Como essa aqui Dez torres altas Como aquela E dez blocos Dez molas elásticas Ah Ui Isso parece divertido Eu posso ajudar? Eu estava contando com isso Tem uma plataforma aqui Com o seu número Ah Então vamos lá Ótimo Mas temos que ser rápidos Pra alcançarmos a última torre É tempo de pegar isso aqui Zero Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Preparando para pousar Continue Todo segundo conta Decolagem autorizada Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Nós vamos fazer muitos amigos hoje Uou Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Excelentes acrobacias pessoal Vamos continuar o show Trinta e um Trinta e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Quarenta Eu gostei dessa plataforma Ela é retangular Mantenha o saco Nós vamos conseguir Desculpa Aham Oh Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Estamos na metade do caminho Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Sessenta Correndo pelo ar Essa jogada vai voar Sessenta e um Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Sessenta e sete Sessenta e oito Sessenta e nove Setenta Vamos para além do arco-íris Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Sessenta e sete Sessenta e oito Sessenta e nove Oitenta Eu não gostei nada daquelas nuvens Não temos tempo para pausas Super Octo, avante! Octozila, fugir! Para o alto e avante! 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Estamos quase lá e nós vamos pular Isso deve funcionar 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 E mais um, é? É igual a 100 Eu sou a número 100 10 blocos de 10 no topo do mundo Agora, como é que eu desço daqui? Ah, um paraquedas 100 é igual a... 100 números 1! Uuuh! Uma grande aventura A maior aventura de todas Que demais! É melhor conferir se todos estão prontas Ai, que lindo! Eu vou dançar em outros planetas Em algum lugar lá em cima Existem triângulos Eu nunca tinha sonhado com isso Eu fiz um lanche quadrado pra todo mundo. No espaço, você precisa saber onde estão os seus sanduíches. Uma estrela no céu é uma coisa deslumbrante. Vamos chegar, Chacos, no espaço brilhante. Nós temos muita sorte de estarmos indo juntos. Não apenas pronto. Estou super-octopronto. Esse foguete está pronto pra fazer parte de uma grande expedição espacial. Assim que todos estiverem prontos. Falando nisso, lembrem-se, aguardem o sinal. Números exploradores, é hora de alcançar o desconhecido. Aventuras incríveis nos aguardam. Com tantos números pra conhecer, estamos prontos? Prontos! Sanduíches? Sanduíches! Heróis com zeros! Todos os foguetes prontos? Prontos! Sanduíches? Pronto! Grandes quadrados, prepare-se para o grande espirro. Todo mundo pronto! Eu acho! Quer dizer, se estiverem... Prontos pra explorar as estrelas? Bom, eu... Estou sempre pronta! Eu vou sentir saudades. Não precisa. Eu estou levando você comigo. Eu? Eu estou levando todo mundo comigo. Oh! Viu? Ahá! E quanto a você, pequena um? Um? Você está pronta? Eu estou... Nervosa! É que é um destino tão longe! Está tudo bem ficar nervosa. Mas eu sei como você é valente. E o quanto você pode fazer. Ah! E nós estaremos com você também. E no final das contas, você consegue fazer qualquer número se você continuar somando um. Um mundo maravilhoso! E você tem um universo incrível para explorar. Eu estou pronta. Vamos lá! Olha o sinal! Olha o sinal! Três! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Zero! Decolar! Explorador Estelar 55. Primeira Missão Espacial em Curso. Vamos lá! Tá legal! Minha vez! Tudo o que você precisa é de um... Espelho Mágico! Ah! Adeus, Numerolândia! Eu vou voltar! Ah! 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 Quase esqueci! Eu estou com fome de verdade! Ah! 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 Obrigada! Olá! Seja bem-vinda! Se estivermos aqui! Lembro! Você perguntou o Icy e a voz do Icy apareceu! Espera! 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 O que é essa a voz do Icy? Essa é uma pergunta interessante! O que é a voz do Icy? A melhor maneira de descobrir é me perguntando alguma coisa! Que tipo de pergunta? Tipo, essa pergunta! E se você contasse pra sempre, os seus amigos iam te admirar? Chegaria em um milhão em quinze dias? Até onde você vai? Sem limites a chegar! E se mais zeros você sempre acrescentar? Dá na mesma se por dez multiplicar? E de novo a um milhão vai chegar? E se... E se... Se começar com um mero grão de arroz? Dobrando, dobrando, dobrando todo dia Numa semana não teria mais que punhado Mas em um mês teria muito pra doar Por favor, parem com o arroz! E se o arroz parasse? Pergunta interessante! Agora pergunte outra coisa! E se eu pudesse ser dividido em partes? Partes menores de um bolo bem assim Vai cortando em quatro, oito ou dezesseis Será que as frações, elas não terão mais fim? E se tivesse uma torre até a lua? E quanto tempo levará até o topo chegar? É melhor na queda você nem pensar Vai lá Vai lá E se os number blocks tivessem outros nomes? Como fling, fling, flint e boom A quantidade pra contar seria a mesma Mas todo mundo teria um novo nome Mais fling, mais flop É igual a... Tá bom! E se três fosse o número mais alto? É uma pergunta que pode até te balançar Pra dormir, contar carneiros não vai dar Um, dois, três Bastante! Muitos demais! E se os number blocks sumem sem de uma vez? Um mais dois mais três seria seis Dá pra contar com pedras, bolhas ou tijolos Ou palitos Ou palitos Boa ideia E se tivesse um número menor do que zero? Desenhando é mais fácil de entender E se tivesse um elevador que vai descendo? Quão longe você iria na Numerolândia? E se tudo fosse amarelo? E se tudo fosse plano? E se o sete achasse um heptágono e usasse como um chapéu? E se a um fosse goiabada? E se o dois fosse um queijo? E se as camas fossem folhas? E se as árvores tivessem ônibus? E se a um fosse gigante? E se a dez fosse de camininha? E com a Numerolândia de cabeça pra baixo A gente ia cair? Se você ficar num mundo Que nunca vai acabar Numa grande aventura Com os amigos a brincar São muitas coisas pra se perguntar Então pergunte sem você se envergonhar E são tantos mistérios pra que possa desvendar Comece a se questionar Por si só A cem está aqui A cem Número cem Olá, um Você é tão grande Sim, pequenão Eu sou um grande número Mas eu não estaria aqui Se não fosse por você Olha o quão longe podemos chegar Lembra quando era um só pra contar E de um viramos dez E com um e um zero Aqui estamos em outro lugar Cheio de possibilidades Novos amigos pra somar E um novo herói pra te ajudar Sou grande Tão grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante Gigante Sou maior que qualquer um Nenhuma valor é alta Assim Eu sou mais alto Olhe pra mim Eu sou grande Sou muito, muito, muito grande Sou tão grande Que é preciso Um novo jeito pra contar Se contar de dez em dez Um dez de cada vez Você não vai errar Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Sessenta, setenta, oitenta, noventa E cem Ela é um quadrado Sou dez por dez O quadrilátero perfeito Ela é impressionante O maior quadrado que eu já vi Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco O clube do quadrado está reunido Eu sou quadrada Uma grande, super quadrada Ela é grande Você não consegue não se impressionar Ela é gigante É maior que qualquer um Ela é três vezes dez Como podem ver Cem vezes do que eu posso ser Ela é grande Com certeza é a melhor Sou igual a vocês Sou igual a vocês É preciso ter cem uns Pra ter um cem Não vou te magoar Nem te abandonar Pode crer que você é importante pra mim Eu sou grande Ela é grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante E elegante Sou maior que qualquer um Ver a três vezes quando a gente lançar Três foguetes no céu a voar Isso é grande Isso é grande É muito, muito, muito grande Eu sou grande Eu sou grande Algarismos Eu tenho três Vida é pura diversão Viver somando com amigão Eu sou grande Ela é grande Sou tão grande É tão grande Eu sou muito, muito, muito Muito grande Obrigada por virem jogar o meu mais novo jogo Eu jogo o dado pra começar Quantos dez é o jogo que vamos jogar? Seis Seis vezes dez é igual a... Sessenta Eu sou a sessenta Eu estou aqui pra jogar Eu tenho sessenta pontos Vamos comemorar Uau! Sessenta Sessenta blocos de dez É um novo recorde Eu sou seis dez Ou... Dez seis Comecei o jogo! Vamos nove A gente consegue! Uau! 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 Oh, não! O dado especial do jogo! Você vai encontrar esse dado de novo Isso é um trabalho para mais uma dez Sete vezes dez É igual a... Setenta Eu sou um setenta Seus números de sorte Como eu sou muito sortudo Eu sou sete dez Então eu também sou... Dez sete! A conexão arco-íris Uau! 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 Que lindo! Que lindo! Que lindo! Eu estou ouvindo o dado Está bem ali Mas como nós podemos pegar de volta? Hoje a sorte está no ar Mais uma dez está a chegar Oito vezes dez É igual a... Oitenta Eu sou o oitenta Super, super-octo-resgate Secretamente, eu sou oito-dez Mas esse é um trabalho para... Dez-oitos Super-octos-avante Super-octos-zorde-avante 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 Esmagar Oitenta é o maior herói de todos É, mas sempre tem alguém maior que você Olhem lá para o céu É, mais uma dez Nove vezes dez É igual a... Noventa Eu sou o noventa Vocês nem vão acreditar Você é um quadrado? Diz aí Eu não consigo entender Essa tabela é de dez blocos por dez blocos Mas eu tenho uma coluna a menos Ou uma linha a menos De qualquer forma, eu não sou um quadrado E agora, um truque de desaparecimento Dez noves Agora você nos vê Ative Agora não vê mais E agora o que temos aqui? Dez Vinte Treinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta E... Noventa O noventa garantiu a maior pontuação Dez 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 Chamando os heróis com zeros Aqui é a mesa de multiplicar por dez Preparem-se, foguetes Venham mais rápido que puderem Três Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Sessenta Oitenta Noventa E os cem Heróis com zeros Um vezes dez é dez Dois vezes dez é vinte Três vezes dez é trinta Quatro vezes dez, quarenta Heróis com zeros Heróis com zeros Cinco vezes dez, cinquenta Dez vezes dez, sessenta Sete vezes dez, setenta Oito vezes dez, oitenta Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Nove vezes dez, noventa Dez vezes dez é cem Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Heróis com zeros Dez é a nossa líder Ela vai nos guiar Foguete ao resgate! O vinte O vinte tem habilidades E bota pra quebrar Tango interterritorial Heróis com o vinte 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 Os zeros são demais Três, dez, quatro, dez E nada mais Eros com zeros A cinquenta é superstar E sempre a tocar Supersônico Interestelar A setenta gosta de jogar E vai detonar Game over galáctico Cinco, dez, seis, dez Eros com zeros O setenta é bem sortudo Bora decolar Arco-íris espacial O oitenta é muito forte É o super-octo Super-octo-dino, super-octo-robô Super-octo-aramba Os zeros são demais Sete, dez, oito, dez E nada mais Eros com zeros O noventa tem seus truques E vai te salvar Que agora vem a ser Só pra impressionar Herói com dois zeros Nove, dez Dez, dez, dez Herói com zeros Número seis Noventa Oitenta Sessenta Sessenta Cinquenta Quarenta Trinta Vinte Dez Trinta A mesa de multiplicar É só um zero acrescentar Pro seu herói se revelar Um vezes dez é dez Dois vezes dez é vinte Três vezes dez é trinta Quatro vezes dez é quarenta Heróis com zero Cinco vezes dez é cinquenta Três vezes dez é setenta Sete vezes dez é setenta Oito vezes dez é oitenta Heróis com zero Heróis com zero Nove vezes dez é oitenta Dez vezes dez é cem Heróis com zero Heróis com zero Eu espero que a dez não demore pra voltar Até o topo da lua eu quero voar Acho que o foguete da dez emplacou Quero dizer, decolou Nós voamos pro planeta sete Onde o céu é feito de arco-íris Obrigado, dez Eu tenho sorte de ter uma amiga como você O prazer é meu, sete Então, quem é o próximo? Sou eu Agora é minha vez Mas só se você não estiver cansada Olha, e se todo mundo for junto? Aí é só uma viagem, sabia? Eu acho que eu posso tentar Descansar Desculpa, eu preciso descansar Sem viagem de foguete por enquanto Isso parece um trabalho para... A dez do Esquadrão do Negral Com um plano de quatro passos para alcançar as estrelas Passo um Deixa a dez se sentar um pouco Passo dois Construir mais torres de decolagem Passo três Construir mais foguetes Passo quatro Decolar até as estrelas Ótimo plano Deixe as torres comigo Super Octo Construir Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Construir Vamos, amigo Isso já é o suficiente Agora vamos fazer foguetes Um Mais dois Mais três Mais quatro É dez Cinco Você é a próxima Cinco Mais seis Menos um bloco que vai zebrar E vai pra baixo Pra recomeçar Um Agora eu Um mais sete é igual a... Oito Mais oito é... Alto demais Você tem seis blocos sobrando no topo Coloca eles de lado pro próximo foguete Seis Mais nove é igual a... Dez Mais cinco Minha vez Estou bem melhor agora que descansei Cinco Mais dez É dez Mais cinco Olha só isso Cinco foguetes com cinco blocos estes Se somar nós todas o que tem? Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Cinquenta e cinco O explorador das estrelas Minha missão de dez passos é pisar de forma corajosa onde nenhum number block pisou antes Uau! Uau! Isso é muita sorte! Todos nós fazemos parte do esquadrão do degrau Na verdade Bença bem Começa com um E se na linha acompanhar? Os degraus você vai contar O próximo número é o próximo degrau Quando vê o padrão é fácil entender Cada degrau é um bloco maior que o degrau anterior Não precisa contar Você sabe que é assim Fizeram um excelente trabalho E agora Vamos fazer com os números Um Mais dois É três Mais três É seis Mais quatro É três Mais cinco É quinze Mais seis É vinte e um Mais sete É vinte e oito Mais oito É trinta e seis Mais nove É quarenta e cinco Mais dez É cinquenta e cinco Tripulação, contagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Decovar! Tripulação, estejam prontos para uma caminhada espacial Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Zero Gravidade zero Este é um pequeno passo para os Númer Blocks E um grande passo para a Númerolândia Partiu! Uau! Olha só! É real! A torre do rock Será que eu levo o jeito? Família? A família da cinco Toca aqui! Vamos detonar! Teste som E o cabo plugar E por cinco eu vou multiplicar Então seja bem-vindo pro que eu venero Alguns terminam em cinco E outros em zero Um vezes cinco Um vezes cinco Cinco Dois vezes cinco Dez Três vezes cinco É quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco Vinte Cinco vezes cinco Vinte e cinco Seis vezes cinco Trinta Longe vamos chegar Sete vezes cinco Tenta e cinco Oito vezes cinco Quarenta Nove vezes cinco Quarenta e cinco E agora a nossa superstar Dez vezes cinco Cinquenta Vamos para o topo! Uma cinco te dá a mão E é a líder da canção Cinco! Toca aqui! Duas, cincos vão voar Para o espaço estelar Dez! Decolar! Multiplicando por cinco De cinco em cinco Vamos começar Três, cinco Te deixam com medo O esquadrão é o seu segredo Quinze! Silêncio! Completo! Quatro, cinco São de arrasar Olha só como sabem dançar Vinte! Taf, 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 taf Multiplicando por cinco De cinco em cinco Vamos começar Cinco, cinco Já temos somados Juntos são um grande quadrado Vinte e cinco Quadrado! Seis, cinco Dão um show E agora o cinco Já chegou Trinta! O maior show Da Númerolândia Sete, cinco São muito fortes Trazem juntos Os sete da sorte Trinta e cinco Multiplicando por cinco Oito cincos Para aumentar A figura grande Retangular Quarenta! Multiplicando por cinco Multiplicando por cinco De cinco em cinco Vamos começar Nove, cinco É quase o final Isso é sensacional Isso é sensacional Quarenta e cinco Dez, cinco São de arrasar Elas são as superstars Cinquenta Toca aqui! Um vezes cinco Cinco Dois vezes cinco Dez Três vezes cinco Quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco Vinte Cinco vezes cinco Vinte Cinco Seis vezes cinco Trinta Londe vamos chegar Sete vezes cinco Trinta e cinco Oito vezes cinco Quarenta Nove vezes cinco Quarenta e cinco E agora a nossa Superstar Dez vezes cinco Cinquenta É hora do solo Na horizontal Um vezes cinco Cinco Dois vezes cinco Dez Seis vezes cinco Quinze Então vamos continuar Quatro vezes cinco Vinte Cinco vezes cinco Vinte e cinco Seis vezes cinco Trinta Longe vamos chegar Dez vezes cinco Trinta e cinco Oito vezes cinco Quarenta Nove vezes cinco Quarenta e cinco E mais uma vez A nossa superstar E como sempre A brilhar Dez vezes cinco Cinquenta Ok Roll! Um Um Uma Uma Milha Tem uma coisa Voltando Dois Tem uma coisa Que é Ah Uh Um Um Sapato O que tá faltando Dessa vez? O dois vai saber Dois Um Dois Um Dois Um Dois Olha o que eu achei Olha Um Dois Um Dois Um Dois Ah 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 Experimenta o seu Ah Não dois Esse é seu Eles são sempre juntos Como amigos Como amigos Uma Duas Duas meias E um Dois Dois sapatos Esses são os meus sapatos Um Dois Um Dois Ah São sapatos de dança Um Dois 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 Tudo é melhor Com o Dois Nós dois seguimos juntos Só você e eu Pensa em quantas coisas Nós fazemos Com o Dois Depois Com o Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Com o Dois Nós dançamos juntinhos Com o Um Você pode saltar Com o Dois Você vai se alegrar E como um peão Começa a girar Com o Dois Você segue Adiante E ainda temos coisas pra ver Com o Dois Você vai Bem distante E com o Dois Um Doito Fazer Ló 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 Tudo é melhor Com o Dois Nós dois seguimos juntos Só você e eu Pensa em quantas coisas Nós fazemos Com o Dois Depois Com o Dois Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois Com o Um Você chuta uma bola Com o Dois Você conta Um Dois Dois É mais divertido Brincar Quando se tem Alguém Para jogar Com o Não dá Pra balançar Porque precisa De alguém Pra empurrar Alguém Você tem Um pássaro na mão E dois ali No arbusto Preste atenção Um pé com sapato O outro descalço Não dá Pra andar Direito Um Dois Com os dois O seu passo Vai ser perfeito Uma Asa Só com uma asa Não dá Pra voar Uma Duas Duas Asas E assim Vai decolar Com dois Você faz Pezinho Com dois Pode dar Uma mão Com dois Você nunca Tá sozinho Pois ao seu lado Tem um Amigão Com dois Pode se alegrar E sozinho Nunca mais vai ficar Com dois Se esconder É mais legal Encontrar o amigo Ideal Pois tudo é melhor Com dois Nós dois seguimos juntos Só você e eu Pense em quantas coisas Nós fazemos com dois Depois Com dois Com você e eu E eu e você Com dois Tudo é muito mais legal Você e eu E eu e você E tudo o que Vamos fazer Com dois Melhores amigos? Melhor? Oi, testando Um, dois, três, quatro, cinco Olá, Númerolândia Eu sou uma rock star Mas agora vão conhecer Uma super star Com uma pequena ajuda Dos meus amigos Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco E cinquenta Vamos arrasar Eu sou cinquenta E do rock eu sou a super star Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta E cem Cinquenta 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 Dez mãos Dez grandes mãos Voando pelo ar Contando rápido nos dedos Eu sou lento pra mostrar Cinco dedos em cada mão Toca aqui Cinco Dez Quinze Vinte 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 Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta 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 E cem E cinquenta Cinquenta DEDOS Eu sou cinquenta E do rock eu sou a super star Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta E cem Cinco Cinquenta Cinquenta Dez Cincos Uh Dez Cincos Dez Estrelas Tocando pra Valer Cada uma tem Cinco Blocos Somando você Vai ver Pode crer Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Cinco Cinquenta 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 Blocos Eu sou cinquenta E do rock Eu sou a super star Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta E cem Cinquenta Cinquenta Todo mundo Dez Cinco Cinquenta E eu não brinco Cinquenta Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu espero Cinquenta Cinco dez Cinquenta Vocês são fiéis Cinquenta Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu espero Cinquenta 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 Quarenta e cinco Quarenta Trinta e cinco Trinta Vinte e cinco Vinte Quinze Dez Cinco 5, 10, 5 foguetes do espaço a navegar Contando as pontas das estrelas antes de voltar 5 pontas em cada estrela 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 50 pontas brilhantes Eu sou 50 E do rock eu sou a superstar Eu sou demais, sempre pedem mais minha guitarra Eu vou tocar, se precisar é só te amar E agora é com vocês, em 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 De novo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 50 É! 5, 10, 35, 40, 35, 40, 71, 75, 54, 75, 65, 64, southpfade solar O diesel O sol O sol Olá, sol Olá, sol Hoje vai ser um dia maravilhoso O que eu vou fazer? Uma! Uma raquete de tênis! Uma! Uma bola! Uma! Uma rede! Alguém quer jogar? Qualquer um? Algum? Nenhum? Ah! Não é muito divertido com um... 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 Eu... Ah! Um! Um... Seja lá o que isso foi... Ah! Um amigo! Olá, amigo! Eu tô tão feliz de te encontrar! Aqui é super divertido! Eu tô me sentindo só, mas agora você... Você é de verdade! Eu sou um! Eu também! Eu sou outro um! Aí! Eu tenho uma ideia super incrível! Tênis é mais legal com um! E o outro um! Ah! Ah! Isso é divertido! Como eu vou rebater a bola? A gente só tem uma raquete! A gente precisa de... Correr bem rápido! Olha! Tá dando certo! Um... Um... Mais um... É igual a... Dois! Eu sou o dois! Eu cheguei depois! Ah! Pra onde elas foram? Ah! Um e a outro um se transformaram em mim! Elas não vão a lugar nenhum! Um... Dois! Dois blocos! Eu queria conhecer a um! Deve ser legal ser amigo dela! Dois é igual a... Um... Mais um! Uau! Você viu isso? Vamos fazer de novo! Um... Mais um... É igual a... Dois! Eu sou o dois! E eu cheguei depois! Ah! Ah! Dois é igual a... Um... Mais um! Eu vou muito bem, dois! Ah! Ah! A gente já tentou isso! A gente precisa de uma ideia! Eu tenho uma! Ah! Mas bem, é lógico! Ah! Vamos nessa! Um... Mais um... É igual a... Dois! Eu sou o dois! E eu cheguei depois! Ah! Agora eu entendi! Eu sou um! E você... Dois! Eu sou eu! E você é você! Juntos, afinal! Tem tanta coisa que podemos fazer juntos! Como o quê? Como jogar tênis juntos! Vamos lá! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Uma! Uma... Raquete de tênis! Uma... Duas! Duas raquetes de tênis! Ah! E uma! Uma bola! Eu primeiro! Um! Dois! Um! Dois! Viu? É duas vezes mais divertido com dois! Bem-vinda ao meu kart dividir e dirigir! De quantos karts você precisa? Mas como assim quantos? Um não é suficiente? Não, não, não! Somente um três cabe nos meus karts! Então você tem que se dividir em três antes de dirigir! Dividir e dirigir! Divida em três e vamos ver o que acontece! Seis! Menos três é igual a três! Agora sim! Existem dois três em um seis! Então precisam de dois karts! Podem ir! Olha! Quantos clientes! Nove! De quantos karts você precisa? Quantos três tem no nove? Deixa comigo! Eu sou bom com três! Vamos tirar três! Nove! Menos três é igual a seis! E de novo! Seis! Menos três é igual a três! Ei! Um! Dois! Três! O trio de três! Isso! 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 Será que não dá pra ir um pouco mais rápido? Alguns de nós estão ansiosos pra pilotar um kart! Ei! 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 Eu estou indo o mais rápido que posso, sabia? Subtrair três um por um é um lento processo! Quer dizer, se você souber o jeito mais rápido de dividir em três, é só me falar! Ah! Tirar! Ah! Eu já sei! O malabarismo me ajuda a pensar! Oh! É um sinal! Um novo sinal! Talvez isso me ajude a dividir vocês mais rápido! Deixa eu ver! Olha só pra mim! Eu estou... É... Pronta pra experimentar algo novo? Em vez de subtrair três várias e várias vezes, vamos dividir você em três de uma só vez! Doze! Dividido por três é igual a... Um, dois, três, quatro! Temos quatro três em um doze! Eu posso dividir qualquer um assim! Você disse qualquer um, porque eu sou qualquer um! Vamos tentar! Dezesseis! Não, não, não! Você precisa fazer um retângulo com três blocos de altura! Que nem a doze vez! Não vai dar mesmo! Eu tenho esse bloco aqui sobrando no final! Ai, que triste! Acho que eu não posso dividir você em três sem deixar pra trás um dos seus blocos! Desculpa, dezesseis! Mas você não cabe nos meus karts! Oh! Com licença, eu estou chegando! Quem quer dar um passeio no meu kart especial para pilotos de quatro rodas? Oh! Eu posso tentar? Sinto muito, três! Apenas quatro podem dirigir o meu kart! Oh! Talvez eu possa! Dezesseis... Dividido por quatro... É igual a... Um, dois, três, quatro! O quarteto de quatro... Oh, yeah! Eu literalmente não consigo esperar mais um segundo! Dezoito... Dezoito... Dividido por três... É igual a... Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Aí sim! É! Seis vezes três é igual a... Dezoito! Mas quem diria aí? Divisão é o oposto da multiplicação! Aqui vou eu de novo! Dezoito... Dezoito... Dividido por três é igual a... Seis! Seis vezes três é igual a... Dezoito! Eu poderia fazer isso o dia todo! Eu vou... Dezoito! Dividido por três é igual a... Saudações a todos! Quem é que vai ousar... Adentrar na tumba... Das divisões para explorar? Resolva os enigmas, mas esteja avisado! O tesouro vai pra quem divide com um amigo ao lado! Um pra você e um pra mim! Uau! Ah! Ah! Está trancada! Olha! Tem uma chave ali! Mas como vamos alcançá-la? Eu sou o gênio do ar! Oh! Para pegar a primeira chave... Vocês têm que encontrar todas as minhas pedras! Ei! Mas para aumentar o desafio... Vocês devem dividir as pedras igualmente nesses dois potes! E se apressem! Quando a areia do tempo acabar de cair... Um pássaro vai voar para longe com a chave! Como colocaremos o mesmo número em cada pote se não sabemos nem quantas pedras são? Lembra que nós dividimos as lanternas? Uma pra você... Uma pra mim! É isso! Se nós colocarmos uma pedra em cada pote alternado... Eles sempre vão ter o mesmo número de pedras! Uma pra você... Uma pra mim... Uma pra cada... Uma pra você... Uma pra mim! Está funcionando! Duas pedras em cada pote! Uma para mim... Uma pra 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 mim... Nós pegamos todas! Tem seis pedras no meu pote! E seis no meu! São doze pedras ao todo! É isso mesmo! Doze pedras divididas em dois potes! Com seis em cada pote! Meus parabéns! Pens! Aí estão vocês! Achei que não chegariam nunca! Eu sou a gênia da água! Seu próximo desafio é dividir minhas quinze pedras entre essas três conchas! Até que cada concha tenha o mesmo número de pedras! A próxima chave! Dividam antes que toda a água vá embora! Ou a chave será sugada pro fundo do poço! Rápido! Uma pedra de cada vez! Não, não, não! Assim é muito devagar! Vamos pegar três pedras por vez! Três conchas, três pedras! Uma pedra em cada concha! Bem pensado três! Três conchas, três pedras! Duas pedras em cada concha! A cada vez tem uma pedra a mais em cada concha! Mais três! E mais três! E pegamos todas elas! Ah! Quinze pedras divididas em três conchas! São cinco pedras em cada concha! Mandaram bem, equipe! Olá! Está quentinho aqui! Eu sou o gênio do fogo! Para pegar a última chave, dividam minhas vinte pedras do fogo entre estes quatro baús! Os pedras terão que fazer isso até minha torrada ficar pronta! Vai! Vamos ver se encontramos as vinte pedras! A gente vai pegando elas e colocando aqui no chão! Aí vamos conferir! Uma para cada baú! Coloquem as pedras de vocês ali! Precisamos de cinco grupos de quatro para completar as vinte! Minha torrada está quase pronta! E a chave está quase queimada! Eu não consigo achar mais nenhuma! Encontramos todas! Não pode ser! Olha lá! Essa linha tem uma pedra faltando! Aqui! Agora todas as quatro linhas estão iguais! É isso mesmo! Vinte pedras divididas igualmente em quatro baús é igual a... Quatro blocos de cinco pedras! Vocês venceram o jogo! Pedras da água, do fogo e do ar! Suficientes para... Ah! Um arco-íris! Ah! Deve ser legal ser de tantas cores diferentes! Eu sou só cinza, cinza, cinza! Se anima, Nove! Você nunca sabe quando a sua sorte vai... Oh! Ah! Ah! Eu ouvi um barulho! Oh! O porão de um mago! Oh! Oh! Esse deve ser o seu dia de sorte, Nove! Desenhe um número no ar e muitas cores vai compartilhar! Desenhar um número? Você pode me desenhar se quiser! Eu acho que quer dizer desenhar um número! Assim! Os nossos numerais! E o número um é uma linha reta de cima a baixo! Uma cor! Ah! 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 Nós estamos todos vermelhos! Uma cor só não é muito legal! Vamos tentar três! Faz a curva uma vez! E com mais uma é um três! Oh! Ah! 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 Isso é bem legal! Três cores em cada um! Então, quem é o próximo? Eu sou maior aqui! O que significa mais cores? Uma volta e então uma linha reta! E com nove, cumprimos a meta! Nove cores! Quem faz melhor? Isso parece divertido! Eu posso tentar? Se você circular sem mais nada acrescentar é um zero! Zero cores! Oh! Ops! Onde foi todo mundo? O outro! Respirar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Respirar! Muito melhor... Me desculpem! A varinha deixou todos nós sem nenhuma cor, inclusive ela mesma! A varinha! Onde ela está? Eu não sei! Alguém esbarrou em mim e... Eu derrubei! Talvez tenha um contrafeitiço aqui! Invisíveis, vocês vão ficar até o seu número com essa perna desenhar! O meu número é fácil de lembrar! Se você circular sem mais nada acrescentar, é um zero! Não tem nada para ver aqui! Minha vez! Uma linha reta de cima a baixo faz um um! E eu me encaixo! Agora você, dois! Eu não consigo me lembrar como é o meu número! Eu vou ficar invisível pra sempre! Podemos copiar os números das estantes! Rápido! Nossos números! Vamos rastreá-los juntos! Rápido! A direita, eu desenho no ato! Cruçando a linha, eu desenho um quatro! Está funcionando! Está dando certo! Abaixar, circular e uma linha pra completar! É o cinco! Faz uma curva que enrola de uma vez! Se é assim, se faz um seis! São só duas linhas como duas baguetes! E assim nós temos um sete! E é só lembrar de dois biscoitos! Que você desenha logo um oito! Uma volta e então uma linha reta! E com o nove cumprimos a meta! E que belas figuras nós formamos! O que fazer depois? Um! Dois! O que fazer depois? Um! Oh! Quer ver uma coisa legal? Sim! Toque em mim! Dois! Você está bem? Sua vez! Eu posso saltar? Um! 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 Ah! Dois! Mais um! É igual a... Três! Eu sou a três! Olhe pra mim! Um! Dois! Três! Três! Bolinhas de malabares! Um! Dois! Três! Obrigada! 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 Ah! Pra onde eles foram? Onde está meu público? Um! Dois! Ah! Três! Eu gostei do que eu vi! Vamos nessa, três! 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 Minus um! É igual a dois! Ah! Meu público! Assim é melhor! Estão prontos? Um! Dois! Três! Um! Dois! Três! Eu estou agora com vocês! Eu vim pra divertir e a alegria transmitir! Três bolas de algo para o ato aqui pra arrasar! Tudo vai ficar bem legal! Sua atriz, na moral! Oh! No jogo da velha estou! E brincar agora eu vou! Vai ter que acertar os três! Pra quê? Pra poder ganhar! Vai me encontrar em qualquer lugar! Até no livro de histórias pra contar! Um, dois, três! Estou com vocês! Estou nos três ratinhos cegos! Três desejos eu não nego! É só tentar, tentar, tentar assim! E vai até o fim! Eu vou contar agora três ursinhos! Um, dois, três! Três potes, três cadeiras, três camas! Eu vou pular! Estou aqui! Estou ali! Estou em todo lugar! Um, dois, três! Eu estou agora com vocês! Eu vim pra divertir! A alegria transmitir! Vou tirar três coelhos da cartola e fazer desaparecer! Tudo vai ficar bem legal! Eu sou atriz, na moral! Três refeições por dia! Três partes bem importantes! Início, meio e o fim! Eu conto sempre assim! E agora, três companheiros, três porquinhos, três moqueteiros! Um, dois, três! Eu estou com vocês! Três bolinhas jogo para o ar! Um, dois, três! E às vezes ficam no mesmo lugar! Um, dois, três! Vou usar malabares e guiar vocês! Um, dois, três! Pra fazer um desenho, vou contar até três! Um, dois, três! Chegou a minha vez! Hum, adivinhem! É um triângulo! Um, dois, três! Eu estou agora com vocês! Eu vim pra divertir! E a alegria transmitir! Brincando, divertindo com as papas do meu jeito, sigo em frente e vou seguindo! Ah, não! O que aconteceu com a três? Tudo vai ficar bem legal! Eu sou atriz, na moral! Uhul! Se você quer comigo dançar Vai ter que aprender Até três contar Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Estou com vocês na balsa também Que eu danço muito bem! Um, dois, três! Um, dois, três! Eu estou agora com vocês! Eu vim pra divertir e a alegria transmitir! Três bolas, jogo, paro, ar! Estou aqui pra amassar! Tudo vai ficar bem legal! É só três, na moral! Tudo vai ficar bem legal! É só três, na moral! A cinquenta é tão grande, não é mesmo, quadradinho? Dez vezes maior do que eu! É isso aí! Eu sou... Dez cincos... Rock'n'roll! Esses controles fazem qualquer coisa ficar dez vezes maior! Luzes! O sol! Os Number Blocks! Os Number Blocks? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta! Number Blocks! Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta! Number Blocks! Dez, com mais dez é igual a... Vinte, com mais dez é igual a... Trinta! Cinquenta, quarenta, trinta, vinte, dez! Maior ainda, Number Blocks! Dez, eu sou a dez! Uma dez! E mais nada! Dez, dez, dez árvores! Olá, árvores! Dez pássaros! Olá, pássaros! Dez raquetes! Alguém aí, quer jogar tênis? Eu preciso fazer amigos! Dez, mais dez! É igual a... Vinte, sim, senhor! Muito prazer! Ah, já sei! Vinte! É igual a... Dez, mais dez! Olá, dez! Vamos jogar! Ops! Saquei muito forte! Volta aqui, bolinha! Vinte! Mais dez é igual a... Trinta! Dez, vinte, trinta! Não existe show sem público! Dez, trinta! Vinte! Tem alguma coisa errada! Eu sou maior que você! Eu sou menor que você! Lê, 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 lê! Dez... Vinte... Trinta! Eu sou o número maior! Ninguém é maior do que eu! Dez, mais trinta... É igual a... Quarenta! Eu sou quarenta! Uou! E eu estou com blocos sobrando! Ha! Muito melhor assim! Eu amo retângulos! Querem conhecer o meu retângulo de estimação, Oblonguinho? 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 Coisinha boa! Oblonguinho? 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 Pra onde foi Oblonguinho? Pra direita ou pra esquerda? Eu não posso ir pros dois lados. Mas nós podemos! Ah, não. Vocês dois não. Quarenta é igual a... Vinte mais vinte! Os vinte vigaristas! Dois blocos de vinte penas! É hora da cosquinha! Cosquinha, cosquinha! Ei! Vão ter que parar de correr! Tá na hora de se divertir! Sou a cinquenta! Vamos juntas formar a banda! Quem foi que multiplicou tudo por dez? Bem melhor agora! Cinco, quatro, três, dois, um! Diversão inteligente! Conte com a gente! Os Lumberblocks! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, uh! Uma, duas! Duas maçãs! Nós dois somos muito pequenos! Tá, tá, tá! Três! Olha pra mim! Eu sou grande o suficiente pra alcançar! Um, dois, três! Três maçãs! Três! Viu? Vem comigo! O show só está começando! Deixe eu mostrar um truque, ou dois, ou três! Vamos brincar de Ache a Maçã! Gira e gira e gira! Gira e gira e gira! Preparados? Agora parou! Então, em qual copo está a maçã? Um! Você é o número um, então pode falar primeiro! Neste! No copo um! Que pena, um! Dois! Você é o segundo número, então a segunda chance é a sua! Esta! Não! Esta! Minha vez! Três é o terceiro número, então um, dois, três! Acertei na terceira vez! Muito bom! Uma maçã foi comida! Sobraram duas maçãs! Vamos brincar de novo? Vamos brincar de maçã na cabeça! Três regrinhas simples! Uma maçã na cabeça! Dois não pode derrubar! Agora três! Tente passar! Eu não alcanço! Eu sou menor que você! Sou um número menor! Então eu vou vencer! Eu sou maior do que você! Opa! Eu perdi dessa vez! Sou maior que a um, mas menor que a três! Eu sou maior do que vocês! Eu sou a maior! Então, acho que eu ganhei de novo! Um, dois, três! Duas maçãs foram comidas! Sobrou uma maçã! Surpresa! É a brincadeira final! Quem me surpreender mais, ganha! Mais dois é igual a... É igual a... Três! Um, dois, três! Mas como? Muito bom! Você foi quem mais surpreendeu! Três! Um, dois, três! Tudo pra mim! Essa foi a última! Não fica triste! Não fica bravo! Fiquem felizes! Um, dois, três! Três árvores! Com uma! Duas! Três! Três maçãs! Uma para mim! E duas pra mim! Eu já comi três! Eu gosto de compartilhar! Obrigada, dois! Agora, para o meu truque final, vamos fazer essas maçãs sumirem! Em um, dois, três! Deixa eu te contar uma história! Era uma vez... Três! Porquinhos! O primeiro porquinho tinha uma casa com um quarto! Olha! Tem uma! Uma janela! E uma! Uma árvore no jardim! E tem o número um na única porta! Mas então veio... O grande quadrado Mau! Porquinho, porquinho, me deixa entrar! Me deixa entrar! Nem por um fio de pelo no meu queixo! Então eu vou bufar! E eu vou soprar! E a sua casa vai voar! Que pena! Ela é tão quadrada! Felizmente, o segundo porquinho tinha uma casa com dois quartos! Espaço para dois! Eu e você! Tem uma, duas! Duas janelas e uma, duas! Duas árvores no jardim! E tem o número dois na porta! Um chá para dois, não dá para deixar para depois! Porquinhos, porquinhos! Me deixa entrar! Me deixa entrar! Nem pelos dois fios de cabelo no meu queixo eu deixo! Então eu vou bufar! Eu vou soprar! E a sua casa vai voar! Ah! Ups! Foi mal, dois! Um, mas um é igual a... Dois! Não se preocupe, foi brincadeirinha! Mas onde a gente vai morar agora? Felizmente, o terceiro porquinho... Oi, resisto eu! Ocupado, ocupado, ocupado! Tinha uma casa com três quartos! E uma, duas, três! Três janelas! E uma, duas, três! Três, dois! E uma, duas, três! Três bandeiras! E... Isso, isso! Obrigada, três! Ah! Tem espaço para a gente? Claro! A companhia é de dois! E a festa é de três! Ah! Deixar o grande quadrado mal fora é mais fácil com... Um, dois, três! Porquinhos! Porquinhos! Me deixe entrar! Me deixe entrar! Nem pelos três fios de pelos do meu queixo! Eixo, eixo! Então eu vou bufar! E eu vou soprar! E a sua casa vai voar! O que? Mas como? Foi um soprinho! Oi! Mais um! Mais um! É igual a... Três! Agora vê se você gosta! Pare! Não é assim que a história continua! A terceira casa não é destruída! Me deixe! Me deixe! Me deixe! Quatro! Onde é que os três porquinhos vão morar agora? Pode ser lá na minha casa! Oh! Ela tem quatro quartos! Com uma, duas, três, quatro... Quatro janelas! E uma, duas, três, quatro... Quatro árvores! E o número quatro na porta! Um, dois, três... Quatro! Isso merece os parabéns! Era uma vez, três porquinhos e um quadrado grande e mal... E todos viveram felizes para sempre! E fim! É isso aí! Uhul! É! Se eu fosse maior, talvez eu pudesse pular tão alto quanto você, 10! Se eu fosse maior, talvez eu pudesse dançar tão bem quanto você, 20! Eu não quero ser maior! Não tem ninguém nesse mundo que faça malabarismo tão bem quanto eu! Sabe de uma coisa, Três? Tem alguém que você deveria conhecer! Ah, quem? Bom, eu sou a 10! E eu sou o 20! Eu sou... Duas 10! Duas 10 juntas e o que você tem? Três 10! 10 mais 10 mais 10 é igual a... 30! Eu sou a 30, a grande artista! Esse três significa que eu tenho três 10! E mais nada! Se você quer ver mais, então vem até o circo! Mais que circo! Eu gosto de guardá-lo, embaixo do meu chapéu! Bem-vindos ao grande, grande, grande picadinho! 3, 10! 3, 10! 3, 10! São 10, 20, 30! 30 bolas! Ainda tem mais! Eu sou 3, 10! O que significa que eu também sou... 10, 3! Se vocês gostaram disso, vocês vão amar o próximo número, para o qual nós precisamos de outra 10! 4, 10! Uhul! 4, 10! Todas nós juntas e o que você tem? 10! Mais 10! Mais 10! Mais 10! É igual a... 40! Eu sou o 40! Eu sou... Um grande... Você não é um quadrado! É, não sou, não! Eu sou um retângulo! E eu amo retângulos! Oh! Quer conhecer minha coleção? E são de vários tamanhos! São altos, largos e eu tenho até alguns quadrados! Hã? Os quadrados são um tipo especial de retângulo onde todos os quatro lados são do mesmo tamanho! E um retângulo não é um quadrado! É chamado de oblongo! Uhul! Você é um retângulo muito especial! Mas se quadrado é o que quer, então quadrado vai ter... Sou o 40! Eu sou o 4, 10! O que significa que eu também sou... 10 quadros! Legal! É! Demais! É! Com 10 quadrados fortes, você pode... Levantar o picadeiro! Ah! Uhul! E é isso por enquanto! Se cuida, quadrado! Você é longo oblongo! E com vocês... Mais uma, 10! 5, 10! Todas nós juntas e o que você tem? 10! Mais 10! Mais 10! Mais 10! Mais 10! É igual a... 50! Rock'n'Roll na veia! Uhul! Toca aqui! Toca aqui pra todo mundo! Toca aqui 10 vezes! Uhul! 50 eu sou! Eu sou 5, 10! O que significa que eu sou... 10 cincos! Toca aqui! Isso é o que eu chamo de... Olha só o que eu tenho! Um, dois, três, quatro! Quatro barrinhas de cereal! Perfeitas para um piquenique! Quente, quente, quente! É melhor esfriar! Agora! Um, dois, três, quatro! Quatro pratos! O suficiente pra uma, duas, três! Três barrinhas! Hã? Três barrinhas de cereal? Uma barrinha sumiu! Mas como? Isso só pode ser coisa do... Devorador de barrinhas de cereal! Hã? O que é um devorador de barrinhas? É uma criatura estranha feita de... Três blocos com três olhos pra procurar barrinhas! Três braços pra pegar barrinhas! E três bocas pra comer barrinhas! E deve ter um escondido por perto! Porque aqui só tem três... Uma, duas, três, quatro! Quatro barrinhas! Quatro? Ufa! Sem devorador de barrinhas por aqui! É isso que ele quer que você pense! Ele está tentando nos enganar! Protejam suas barrinhas! Acho que estamos seguros! É mesmo? Vamos ver! Um... Dois... Quatro... Três! Três barrinhas de cereal! Ele voltou de novo! Um devorador de barrinhas! Tem alguém vindo! Quantos olhos ele tem? Um... Dois... Dois olhos! Quantos braços tem? Um, dois, três braços Quantos blocos? Um, dois, três, quatro, cinco, três blocos É o decorador de barrigas Não, é a cinco O que vocês estão fazendo? Cinco! Você não tem três olhos, nem três braços Quem te disse que eu tinha? Fui eu que contei Três, você sabe contar? Claro que eu sei, olha pra um monte de coisas Diga alguns números e depois diga três Porque três é o melhor número É um pouco mais do que isso, três Existem algumas regras que você deve seguir Regra um, contar tudo uma vez Experimenta contar essas barrinhas Colocando elas em fila e apontando pra elas uma de cada vez Vai ter certeza de não perder nenhuma Nem contar duas vezes Um, dois, três, quatro Muito bem! Quatro, três, dois, um Espera, um? Isso não tá certo Regra dois Diga os números na ordem certa Se não disser os números na ordem certa Um, dois, três, quatro Você não saberá quantos são Ah! Um, dois, três, quatro Três barrinhas de cereal Ah, eu já vi isso antes Regra três O último número é o total Quando você chega na última coisa que conta O último número que diz Diz quantos são Tenta! Você consegue! Vai lá! Um, dois, três, quatro Essa é a última barrinha Então, quatro barrinhas de cereal? Isso mesmo! Eu consegui! Agora sim eu sei contar Um, conte tudo uma vez Dois, diga sempre os números na ordem certa Três, o último número é sempre o total Três regras da contagem Vamos começar com mais barrinhas Ainda bem que eu trouxe mais na cesta Ai, não! Subiu! Eu sou o um Não sou comum Eu tenho um bloco pra brincar E tudo em mim é um Um! Um, dois, um, dois Eu sou o dois Cheguei depois Tenho dois blocos pra brincar E tudo em mim é dois Um, dois Um é uma parte de mim E um outra parte de mim E tudo em mim é dois Olha! Sou um Sou uma parte Sou um Sou outra parte E o tudo em mim é dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu sou a três Sentimidez Eu sou a melhor dos number blocks Como vocês podem ver Eu sou insupurável Eu sou também incrível E tudo em mim é... Foi mal Três Tente novamente Tá legal Eu sou a três Sentimidez Eu sou a melhor dos number blocks Não, três Não era pra você falar isso Volta lá e faz de novo Volta lá e faz de novo Sentimidez Eu sou a três Sentimidez Eu tenho três blocos pra brincar E tudo em mim é três Um, dois, três Um é uma parte de mim E dois Outra parte de mim Tudo em mim Então é três Olha! Sou dois Sou uma parte Sou um Sou outra parte Tudo em mim Então é três Um, dois, três Eu sou o quatro Isso é um fato Tenho quatro blocos pra brincar E tudo em mim é quatro Um, dois, três, quatro É uma parte de mim E três Outra parte de mim E tudo em mim é quatro Olha! Sou três E eu sou uma parte Sou um Sou outra parte E tudo em mim é quatro Achando que acabou Continuar eu vou Dois É uma parte de mim E dois Outra parte de mim E tudo em mim é quatro Olha! Sou dois Sou uma parte Sou dois Sou outra parte E tudo em mim é quatro Eu sou um quadrado Olha! Quatro lados Quatro cantos Eu sou as cinco E muito bem me sinto Tenho cinco blocos pra brincar E o cinco vai estrelar Um, dois, três, quatro, cinco Um É uma parte de mim E quatro Outra parte de mim E tudo em mim é cinco Olha! Sou quatro Sou uma parte Sou um Sou outra parte E tudo em mim é cinco Mas ainda não acabou Outros números mostraram bom Dois É uma parte de mim E três Outra parte de mim E tudo em mim é cinco Olha! Sou três E eu sou uma parte Sou dois Sou outra parte E tudo em mim é cinco Toca aqui! É fácil ter amigos É fácil ter amigos Se parte e se tornar Pode separar Seu coração não vai quebrar Se a gente se separar Vai ver que é pra brincar O inteiro é sempre divertido E as partes servem pra gente contar Só não me esquecem que Um é uma parte de mim E um Outra parte de mim Um é uma parte de mim E dois Outra parte de mim Um é uma parte de mim E três Outra parte de mim Dois é uma parte de mim E dois Outra parte de mim Um, é uma parte de mim e quatro Outra parte de mim, dois É uma parte de mim e três Outra parte de mim Tudo em mim, então é Um, dois, três, quatro, cinco Boa noite Dois, dois Cansado, cansado, cansado É hora de dormir, quatro Mas eu não estou cansado Fique acordado, vá para a cama Faça o que quiser Ficar acordado ou dormir Ficar acordado ou dormir Não dá para fazer os dois Nós podemos Não, 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 não Vocês dois, não Quatro é igual a Dois, mais dois Você se parece comigo E eu me pareço com você Nós somos iguais Nós somos os dois danadinhos Dois pares de penas É hora da cofinha Um, dois, um, dois Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Quem está aí? Não só um, mas nós dois E nós dois estamos aqui para dizer Bum Foi muito divertido Vamos fazer de novo É Ele me lembra alguém Parceiro Nem imagino quem seja Parceiro Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha Outro eu Dois de mim Outro de outro eu Ele, eu e você Somos muitos dois Então é hora de nós dois Dizermos Bum Dois, 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 um É hora de ver mais um Um, dois, três Parece divertido Vamos tentar também Assim que nós dois dissermos Bum Os dois danadinhos Dizem Tchau, tchau Só tem um jeito de sair dessa Pessoal, se juntem agora Um, um bloco Um, mais um É igual a Dois Dois são dois Um Um, mais um Mais um É igual a Três Três são três números um Um Mais um Mais um Mais um É igual a Quatro Quatro Tem quatro um Cadê eles? Onde foram aqueles dois danadinhos? Não olha pra mim Que barulho todo é esse? Os dois travessas estão pregando peças em nós E onde eles estão agora? Eu tenho que ser sincero com vocês Eles me fizeram O que eles fizeram com você? Pode nos dizer, quatro Não Eles me fizeram Bom, eu que os fiz Então eles me fizeram Eu sou os dois danadinhos E eu sou quatro blocos de um Mas também sou dois blocos de dois Que engraçado Essa é uma piada muito engraçada Quatro é igual a Dois mais dois Os dois danadinhos Desde que um de nós caiu do céu Nós temos sido exploradores ousados Descobrimos novas terras Fizemos novos amigos Enfrentamos coisas redondas Coisas redondas É, bom Eu digo que é hora de enfrentar a maior coisa redonda que existe A lua Vamos resolver o enigma de como colocar um quadrado na lua Sem precisar de foguetes Apenas com o poder do quadrado Por quê? Porque é divertido Tentar Brilhante, eu serei a pilota de teste Mas como a gente vai chegar até... Foi mal Até lá em cima Vamos chamar alguns amigos Alguns amigos grandes e quadrados Quarenta e nove Inicindo o voo de teste do arco-íris Verificando todos os sistemas Sete por sete Me desejem sorte Eu não voei tão alto Mas olhem só Eu acabei de inventar o arco-íris quadrado Parece que pra ter sorte você precisa tentar Aí estão vocês Por aqui eu tenho muita coisa pra mostrar Eu sou a 64 Eu sou um quadrado bem forte Um tabuleiro de xadrez Um super retângulo Oito super octos Ou até um super cubo Agora vou mostrar um pequeno truque Que chamo de Dinamos binários Usando o poder do dobro Pra fazer qualquer número voar Primeiro eu divido em dois Trinta e dois E dezesseis E oito E quatro E dois E um E mais um pra apertar o grande botão vermelho Então você escolhe quem vai subir Eu vou E eu não vou E eu vou E eu vou E eu não vou E eu vou 45 vamos decolar Incrível Mas Ainda não é um quadrado Espere pra ver Nós somos dois quadrados No limite do espaço Tô quase lá Incrível Nós enfiamos um quadrado Para o limite do espaço Sem foguetes Nós só precisamos De um pouco mais de força Que barulho foi esse? Ué Esse fui eu É claro Estou me sentindo Só um pouquinho Isso foi um mega espirro Acharam isso impressionante? Segurem os seus blocos Pois irão amar isso Preparar pro lançamento, hein? Nós decolamos Primeira decolagem completa Iniciando o segundo estágio Nós alcançamos o espaço Segundo estágio completo Atchoo Entrando em órbita lunar Já estou quase chegando Atchoo O quadrado pausão Nós conseguimos A única coisa que falta agora É colocar a bandeira Do clube do quadrado Número Holandia Nós temos um problema Eu esqueci a bandeira Não se preocupe, pequenão Eu vou cuidar disso Número seis E eu prometo Nada de foguetes Apenas o poder do quadrado Atchoo 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 Oizinho Procurando por isso Mesmo tendo tamanhos diferentes Você sabe nos reconhecer Os nossos lados são iguais Nós somos quadrados Pode crer O que somos? O clube do quadrado Onde estamos? É uma boa pergunta E aí quadrados Vocês receberam minha mensagem Ótimo Existem coisas por aí Que vocês vão querer explorar A lenda diz Que esse templo Guarda o segredo Para encontrar o quadrado Ainda maior que a dezesseis Maior do que eu? Não mesmo Eu sou o maior quadrado Que existe O que será que tem lá, hein? Esse aqui sou eu E esse sou eu Com Aqueles dois Oh E este sou eu E eu Uma parede de quadrados Um Quatro Nove Dezesseis Oh Essa não As peças caíram da parede Bom, então vamos ter que resolver isso sozinhos Vocês conseguem enxergar um padrão? Ah, olha só Um bloco de um forma um quadrado Dois blocos de dois formam um quadrado Três blocos de três formam um quadrado Quatro blocos de quatro formam um quadrado O que será que vem depois? Cinco blocos de cinco Então essa figura deveria ser um quadrado Feito de cinco blocos de cinco Então vamos descobrir Cinco linhas com cinco peças em cada linha Isso é igual a Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e um Continuem, bravos exploradores Vocês conseguem! Ahn Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Então, nós achamos que o vinte e cinco é um número quadrado Vamos descobrir se isso é verdade Precisaremos de um espelho mágico Tem um ali Vinte, vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Bem-vindo ao Clube do Quadrado Tem algo errado? Você não parece muito quadrado Você é vinte e cinco, não é? Mas é claro Eu sou vinte E cinco Vinte e cinco Não desistam, amigos quadrados Na dúvida, recitamos o lema do Clube do Quadrado Mesmo tendo tamanhos diferentes Você sabe nos reconhecer Os nossos lados são iguais Nós somos quadrados, pode crer Um por um Dois por dois Três por três Quatro por quatro Cinco Por cinco Você é um quadrado E agora nós nos unimos Eu sou a vinte e cinco E eu sou um quadrado muito, muito grande Olha que lindos padrões Eu também faço padrões E nós encontramos vocês seguindo um padrão Um bloco de um Dois blocos de dois Três blocos de três Quatro blocos de quatro Cinco blocos de cinco Mas nós não precisamos parar por aqui Podemos buscar mais padrões Vamos lá Vamos encontrar seis blocos de seis E sete blocos de sete E oito blocos de oito É! Quadrados É! Estão todos prontos pra casa ou tesoura no alto quadrado Versus degraus? É! O grupo que trouxer a maior parte das peças do troféu vence Vocês podem usar qualquer truque ou habilidades que quiserem Uh! Parece divertido Não liguem para mim Eu sou o trinta e seis E eu sou um grande fã de truques Então fique por aqui e assista Qualquer coisa pode acontecer nesse concurso Inclusive começar antes de eu falar já! Parece que estamos um passo à frente Ei! Vamos quadrados! Atrás deles! Aí está! A próxima parte do troféu Eu tenho um plano perfeito de sete passos Passo um! Encontrar um helicóptero e voar pela praia Passo dois Passar uma corda pra dentro das grades Passo três Amarrar um ímã gigante na... Pensou e daí perdeu! Atrás deles! Forma de degraus detectada Tudo limpo Olha! Bem ali! Como é que a gente vai pegar sem nos verem? Pena que não temos forma de degraus Oh! Rápido! Escondam-se! Quatro ao chão! Ai, não! Alerta! Forma de degraus detectada Silêncio! Disfarce perfeito! Forma de degraus detectada Tudo limpo Olha pra mim! Quadrados conseguem fazer degraus de subir e descer Podemos mesmo! Ah, muito esperto! Bem, o quê? Peguei! Rápido, antes que... Antes! Alerta, intrusos Posquinha, posquinha Posquinha, posquinha Posquinha, posquinha Vamos correr! Não é justo! Aqueles quadrados fortes poderiam quebrar esse gelo como... Oh! Peguei você! Olha só o que podemos fazer! Duas formas de degraus podem fazer um quadrado Podemos vencê-los com suas próprias habilidades O esquadrão do degraus é o melhor! O esquadrão do degraus é o melhor! Não! O quadrado é que é! O que foi que aconteceu? Bem-vindos de volta! Vamos contar seus pedaços e ver quem o venceu! Ah, não olha pra mim! Eu dei o meu pra... Espera, pra quem eu dei o meu pedaço? Fico muito feliz que tenha perguntado! Você me deu um pedaço do troféu 28 quando eu estava em forma de degraus E você me deu um segundo pedaço 16 quando eu estava quadrado Espera! Você é do esquadrão do degraus ou é um quadrado? Isso! Exato! Quer dizer, eu sou dois e sou um quadrado? E um degrau! Eu falei que eu gostava de truques! Eu sou o mestre dos quebra-cabeças! O 36! Mas quem venceu? Degraus? Ou quadrados? Isso é fácil! Vocês dois venceram! Porque o 36 estava nos dois times! Isso é um ótimo truque se você conseguir fazer! Olá, um! Olá, dez! Olá, cem! Sentem-se, sentem-se! O lugar da um, o lugar da dez e o lugar da cem! Olha, Teddy! Tem tantas estrelas! Deve ter umas cem delas no céu! Ah, tem muito mais do que cem! Mais do que cem? Mas você é o maior número que eu conheço! Ah! Você sempre pode fazer um número maior somando um! E como é que seria isso? Pense! Pense grande! Essa é uma boa noite para grandes pensamentos! Oh! Eu amo pensar sobre números! Olha, cem! Se eu me juntar com você, nós vamos ser... Cento e um! E a gente pode continuar somando um! Cento e dois! Cento e três! Ou podemos somar dez! Cento e dez! Cento e vinte! Cento e trinta! E se a gente pode somar um e dez? Podemos somar centenas! Cem! Duzentos! Trezentos! Nós podemos somar... Novecentos e noventa e nove! Uau! Esse é o maior número que eu consigo pensar! Mas devem ter números maiores! Porque nós sempre podemos acrescentar mais blocos! Então, o que pode ser maior do que novecentos e noventa e nove? Pense da seguinte forma! Vamos começar com você, um! Um bloco! Agora, dez de você! Dez, uns! Quanto é? Dez! Agora, vamos pensar em dez, dez! Quanto é? Dez, cem! Agora? São dez, cem! Mas o que é isso? Isso é um mil! Você parece uma versão gigante de mim! Eu sou o mil número azul! Uau! Eu mal posso esperar pra te conhecer! Boa noite, pequena um! Boa noite, senhorita mil! Tem tantos pensamentos passando pela minha cabeça que eu nunca vou conseguir dormir! Dez, cem! São iguais a mil! E esse nem é o maior número! Ah! 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 Um sonho! Olá, sonho! Ah! Aqui! Dez, uns! São iguais a dez! Dez, dez! São iguais a cem! Dez, cens! São iguais a mil! Dez blocos de mil são... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! E dez blocos de cem mil são iguais a... Um milhão! Uau! Olá! Olá, Pequena Um! Uau! Eu nunca pensei que pudesse ter um número tão grande! E você sempre pode fazer um número maior! Um número maior! Oh! Um teddy! Uma lua! Um milhão de estrelas! E mais! Eu consigo pensar em números cada vez maiores! Porque números continuam para sempre! E para sempre! Tchau! 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 Tchau!